Entendeu? Vai lá todo mundo, onde o Joleno morreu, todo mundo tá com a plantinha, pro caralho a pato. Lá eles tem mania de nomezinho e datinha. A coisa que o Zama falou, nossas crianças foram só aquilo que está daqui, guerra biológica o cacete. Lá que não tinha nada de biológico não, nego que estava inventando...